Grita-se, humilha na maior cena de choro Pode quem consegue me ganhar, você merece, cachê Se o senhor foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou estar atrás Você merece, cachê, se o senhor foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu vou estar atrás Chorou que soluçou-se a joelho, pedindo pra voltar e eu sou mesmo Chorou que soluçou-se a joelho, pedindo pra voltar e perder E só falta botar uma molinha bembelinha em meu nariz E sai me chamando de palhaço, juro amo, mas só me usou e depois me dá eu fez o que fez Deixou o meu coração em pedaço, ah, como você é desumano, ah